Guilherme Arantes chegou aos 40 anos em plena forma, está mais maduro, feliz com a carreira e cuidando mais do corpo. Aliás, vocês vão ver que ele está enxutinho na hora do mergulho na praia. E tem mais, depois de dois casamentos e quatro filhos, o cantor está com fôlego para amar de novo. Guilherme Arantes é um paulistano que anda pelo Rio de Janeiro como se fosse carioca. O cantor e compositor já morou sete anos aqui e gostou da ideia de fazermos a reportagem no Arcoador, um dos mais bonitos recantos da cidade. Aliás, um lugar que serviu algum tempo de paisagem da janela de seu antigo apartamento carioca. Neste prédio à direita, Guilherme Arantes passou muitos réveillons com vista total para a praia de Copacabana e de Ipanema. O privilégio de um paulista que se confessa um apaixonado pelo rio. Aqui tudo acontece, quer dizer, aqui a vida é uma festa. Você gosta de ser um burinho, né? Você gosta de ser um burinho, né? Você gosta de ser um burinho de gente. Acho que o rio que eu gosto é o rio da Lapa, o rio do centro da cidade, o rio do metrô, sabe? Da esquina, da padaria, do bar, da tabacaria, né? A cidade serviu de inspiração para Guilherme compor algumas músicas. Coisas do Brasil e oceano exaltam as belezas do rio e não deixam de ser uma forma deste paulistano desfazer a antiga rivalidade entre rio e São Paulo. Eu tenho o privilégio de poder ter os dois lados. As pessoas têm esse bairrismo porque não têm o privilégio de ter o outro. Por exemplo, eu acho super bonito os sotaques do sul, o sotaque nordestino, porque eu acho super bonito. Eu não acho que é de uma riqueza melódica, entendeu? Então o Brasil tem essas nuances. Eu como cantor vivo viajando, tenho amigos por todo lugar. Então a vida é uma delícia desse jeito. Atualmente, Guilherme Arantes está reunindo prazer e trabalho no rio. Ele está sozinho no palco, cantando novas e antigas composições como O Meu Mundo e Nada Mais. O mais versátil companheiro de palco do cantor é um computador, que dá acesso a arranjos de baixa e bateria. E o mais conhecido companheiro de Guilherme está aqui, o piano. Os teclados eu não tenho nenhuma cama, nada automatizado, nenhuma parte harmônica. Aí eu sou contra, aí vira playback realmente. Quem olha esse Guilherme consagrado na MPB com 18 anos de carreira, não imagina que ele já pensou em ser engenheiro atônico. Sonho passageiro de um menino que foi muito incentivado pelo pai para ser grande na vida, de preferência na música. Todo pai que é um filho, isso é um grande, né? Então ele projetou muitas coisas em mim, me ensinou a música, me ensinou a tocar cavaquinho, violão. Então eu, aos seis anos, eu tive uma visão que eu estava escutando o Dayana com o Carlos Gonzaga. Sabe aquela música? Aí eu estava no interior de São Paulo empinando o Papagaio, o Pipa aqui no Rio, né? E aí eu tive a visão que eu queria ser compositor, cantor de rádio. Adorava a Celi Campelo, o Elvis Presley, foi muito importante para nós. E os Beatles, aí a partir dos Beatles, aí foi... Aí a geração toda quis ser músico, que a música foi um elo para uma geração toda, né? Delirar. Na intimidade, Guilherme Arantes está passando por uma nova fase. Ele está solteiro depois de dois casamentos duradouros que lhe deram quatro filhos. É hora dele se olhar no espelho e de valorizar o amor. Eu acho legal ter alguém, mas acho também que a gente precisa descobrir quem é você mesmo. Como ter os instantes de reflexão. Porque eu tive quatro filhos nesse espaço também. A vida virou um fliperama, né? Então hoje você está se olhando no espelho mais uma vez aí na segunda separação, né? É, e eu estou com prazer na vida. Eu acho importante, seja lá o que for acontecer com a vida da gente. Que nem o Betinho fala, que eu acho... Essa foi a frase do século, né? Eu não sei se Deus existe. Se não existe, o que é que eu vou fazer? Eu sei que eu existo e eu vou ter que segurar essa barra. Eu acho que isso foi uma coisa, uma frase que me iluminou, sabe? Deu uma coisa de... é muito forte. Você hoje está disponível ao acordo? Estou. Ele está naquela idade em que se acredita ser uma divisora de águas. Aos 40 anos, o cantor dá sinais de mudança interior. Parou de fumar, roer unha e acha que a vida é mesmo para ser curtida sem exageros. A gente tem que baixar a bola, tem que ficar mais bem, tem que curtir. A vida é para a gente viver, né? Eu tenho orgulho da idade. Eu acho que a idade é o de medo. Eu já vi isso o Picasso, por exemplo. Quando morreu, eu era um jovem, né? Então, eu acho que a beleza do ser humano está em como ele se projeta no universo. De ele se cuidar, dele querer bem, dele ser caridoso. Eu acho que isso é que faz bem, que salva o ser humano. Você se acha, inclusive, mais bonito por fora hoje? Eu não sei, eu já fui mais bonito, porque com a idade, você vai ficando com... Mas isso não me preocupa, porque eu sou conhecido não pela carinha, entendeu? As pessoas, quando falam comigo, falam, ah, eu gosto das suas músicas, adoro as suas músicas. Isso é a frase que eu quero, queria ouvir quando era menino, eu queria ser compositor. Mas eu acho que também não sou de jogar fã. E na hora do mergulho, a gente vê que Guilherme está mesmo em forma, esbanjando saúde e energia. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me ouveia, pois eu sou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde encontrar a vida parece um milhão de motivos pra sonhar.